Tudo comendo, né? Tudo contigo Tudo comendo aí, como que é? Faz a propaganda aí, você tem que falar do Instagram, Facebook e loja virtual Aí, aí, aí Quem tá falando aqui, rapaz, é o grande Viniciano aqui, o grande cabeleireiro das mulatas aí Cabeleireiro do... Fala aí Cabeleireiro das mulheres, pronto Das mulheres E da rapazinha também Vamos divulgar o Brasa aí Queria botar a peruca, mas foi que não tem jeito do meu cabelo aí, mas tá tudo certo Divulgar o Brasa, galera, vamos seguir o Brasa Instagram, arroba Emerson Brasa A fanpage do Brasa no Facebook É Emerson Brasa E vamos curtir o site também O... www E o que mais? www.emersonbrasamusic.com.br Exatamente Já foi feito o Merchando Brasa E o Viniciano? Agora vamos tocar Viniciano? E o seu Viniciano? Já fiz o seu? Já fiz o seu? Já? 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 Vamos criar uma propaganda porra aí Vamos criar E antes de começar O seguinte rapaziada O rapaziada Cavaquinho novo Cavaquinho novo Né, Viniciano? Caixa de que isso aí, Brasa? Caixa de nove Cedro Isso aqui é cedro Tampo maciço aqui, beleza? Boca adesivada Os laterais aqui Filetação Filetação adesivada também Bonitão Cavaquinho é o seguinte Cavaquinho barato aí Se eu for pagar Num lote Ele é um cavaquinho Caixa de nove Isso aqui vai ser Mais de mil reais E por mim Você vai comprar Metade do preço Cavaquinho Caixa de nove Cedro Bonitão Vernizado Bonito, né? E o São Brasa E a pequenininha Paulistinha Modelo Paulistinha Modelo Paulistinha Vocês esqueceram Modelo Paulistinha Compare aí Seu cavaquinho Ó Só mais pra câmera Pra rapaziada Tá vendo? Esse aqui é o modelo Paulistinha Menorzinho Caixa de nove Diferença Ninguém tem esse aqui Caixa de nove É pesado, hein? Solzinho pesado Bacana Vamos lá ver o senhor Repiou Que música é mesmo? Minha moça Minha moça Então é o seguinte Pagou Começa a bater o meu senhor Tá lá na roda de samba Até o cliente Começa a bater o pandeiro Rapaziada Vem pra cima Aí mete o Fó maior Isso Aí faz a preparação Preparação Fó Preparação Isso Agora vai na sequência Ela me traz um café Na cama Me ama como ninguém Me chama o meu peito Meu dedo Meu dedo Meu dedo E a cama Reclama Vai subir Do menor De vencer Pra reclamar Vem pra quadrar Faz o direito Mas não é baixo Subindo De vencer Pra reclamar De gratidão Quero dizer Faz o direito Mas não é baixo Sem conhecimento Vai tomar Vai tomar Paralho Preparar Preparar Moqueca Na roda Dozinha Se vai Tem de casa É pra falar Já sempre interessa Vai Vai Sempre Vem 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 Passar É nós Que já Vem E vive cantando a canção Mas sou direto, mas não leva Mas só ela me traz Ela me traz um café Na cama Viu? Me ama como ele só Na cama Meu beijo, meu beijo, meu beijo Meu beijo Na cama Mais um beijo E aí Me vencer pra reclamar De gratidão De gratidão